E olha só que notícia boa, duas cidades da região se destacaram no ranking que identifica as melhores cidades em saneamento básico no país. Arassatube e Birigui conseguiram as primeiras posições em uma lista com mais de 230 municípios. 11 delas estão no interior de São Paulo. No noroeste do estado, Birigui recebeu o maior destaque. A cidade ficou em segundo lugar no ranking da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, com 499,5 pontos. Atrás apenas de Piracicaba, que atingiu 499,9 pontos. Birigui ganhou nota máxima em três dos cinco quesitos avaliados. Aqui não existe lixão, tudo vai para o aterro sanitário. A atenção aos resíduos sólidos também é dada nos ecopontos, onde os materiais são separados e parte vai para a construção de estradas na zona rural. Os aeradores são novinhos, foram instalados em dezembro. Os equipamentos melhoram a eficiência da lagoa de tratamento de esgoto, além de amenizar o mau cheiro que tanto incomoda a população. A qualidade da água também é controlada todos os dias. Todo o trabalho é feito de uma maneira certa, de uma maneira correta, para tentar identificar se teve alguma falha, algum acontecimento, para que não seja servido a água fora das características normais, dentro dos padrões que a lei exige. O estudo identifica ações que as cidades estão tomando para cumprir uma lei de 2007, que determina que toda a população do país tem acesso ao saneamento adequado. Mas a meta está longe de ser uma realidade. De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, apenas 15% da população tem acesso à água tratada. Metade dos lares brasileiros não tem coleta de esgoto. E 60% do esgoto recolhido não recebe nenhum tipo de tratamento. Historicamente, o Brasil investe muito pouco em saneamento. Os valores teriam que ser duas, três, quatro, cinco vezes maior do que é hoje. Só que o erário público, somente as pequenas prefeituras, não geram riqueza para fazer investimento. Então, esse investimento tem que ser feito pelo poder público maior. Basicamente, o saneamento básico é uma questão de planejamento e investimento. E foram investimentos pesados que também incluíram o nome de Arasatuba entre as cidades com o melhor saneamento básico no país. A segunda representante do Noroeste Paulista ficou em sétimo lugar no ranking e também ganhou nota máxima em três dos cinco itens analisados pela pesquisa. Em 2017, foram mais de 40 milhões de reais gastos nas ampliações do aterro sanitário e da unidade de tratamento de esgoto. Até julho deste ano, a cidade terá 100% do esgoto tratado. O investimento em tecnologia e automação estão otimizando os serviços e vão deixar a Lagoa de Tratamento preparada para atender a população até o ano de 2042, segundo a Prefeitura. A importância principal aí é a saúde pública, né? A gente tem aí dados em que apontam que a cada um real gasto em saneamento, a gente economiza quatro em saúde pública. Muitos problemas ambientais que em um primeiro momento parecem complicados de se resolver podem ser solucionados de maneira rápida e simples, desde que haja investimento também em educação ambiental. É uma conta matemática simples. Em média, cada pessoa gera mil quilos de lixo por dia. Uma cidade de 200 mil habitantes com a Araçatuba, no mínimo 100 toneladas de lixo doméstico. O ambiente compreende tudo. No caso específico, por exemplo, do lixo, da água, do esgoto, você vai ensinar à criança o que ele deve fazer para minorar isso aí. Gastar menos água, gerar menos lixo, não jogar o lixo em locais inadequados, como beira de rio ou dentro do próprio corpo d'água. Os escoteiros mirins de Araçatuba são um exemplo quando o assunto é a preservação do meio ambiente. Constantemente, eles participam de palestras sobre educação ambiental e colocam em prática tudo o que aprenderam nos mutirões de limpeza que realizam nas margens do Ribeirão Baguaçu. Essas águas abastecem 60% da população de Araçatuba. A gente ajuda a preservar e tudo mais e ela agradece dessa forma, sabe? Fazendo o bem para a gente, umedecendo o próprio ar e fazendo um ambiente melhor. E aí E aí